E aí família, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal, hoje eu quero mostrar para vocês esse falante da bomba de 15 polegadas que eu estou aqui, é um monstro, é um monstro, só tenho a dizer isso você fica no vídeo aqui que é o Atrack TT, é o que o RG Paredão está usando na carreta, tá? E eu quero mostrar para vocês, nunca tive contato com ele, nesse vídeo eu não vou conseguir botar ele para trocar até porque a caixa dele é monstruosa também, eu não tenho pronta, mas dê uma olhadinha, caso você tenha interesse em comprar o produto, o link está na descrição, se for comprar qualquer produto estranho onde eu parto o link está aí também, usa meu cupom lá, EMERSONSISONSISONSISO, beleza? Então um abração, valeu e segue o vídeo aí, se puder deixa o like, eu sei quem é da casa, já deixa logo o likezão na entrada do vídeo aí e se você não é da casa ainda, assiste o vídeo, depois deixa aquele likezão, comenta aí, dá aquele salve aí que fortalece muito o canal Olá família, no vídeo de hoje a gente vai ver um falante de 15 polegadas da Bombair aí, 2.500 RMS a linha UFA, Atrack TT também, essa linha TT está show de bola, só os monstros, tá? Não dá pra ver aqui, que eu acho que devido ao transporte, fico encostando em alguma coisa, ralou aqui, lacradinha mas vou abrir e mostrar pra vocês, tá? Lembrando, se tiver interesse em comprar qualquer produto que eu deixo nos vídeos aqui eu sempre deixo o link aí na descrição, número de contato, tudo certinho, beleza? Então, dá essa moral aí, se tiver interesse, compra aqui que ajuda bastante o canal, beleza? Tamo junto, segue o vídeo aí, já deixa o like, você que já é inscrito das antigas aí, eu sei que já deixou o like mas você que tá chegando agora, já deixa o seu likezão aí, compartilha o vídeo aí com um amigo que quer comprar esse produto aí pra ele conhecer beleza? Que intuito aqui é esse, né? Te ajudar na hora da compra, vamos abrir tá aí, né? Bem simples, só fiz passar estilete vou abrir aqui, só pra gente ter noção de como vem, né? com certeza vem embalado, né? Material palpizeira aí da Bombair ó deixa eu pra ver embaladinho já tem o nome aqui, a Trac, aqui na frente, né? a Trac TT Bomber ó, o cone dela é bem diferente de outras marcas não vou citar outras marcas aqui, mas você já vai perceber, né? Que ele é mais áspero, não é aquele cone liso e é muito rígido, viu, família? ó, cara, eu tô botando força aqui, o cone não dobra é diferenciado, viu? então vamos tirar aqui, vou tirar aqui pra gente ter noção melhor tá aí, família, nosso alto-falante, né? tirei da caixa ali, inclusive, é um peso absurdo como eu tava dizendo a vocês, tá aqui o cone tá, ó não dá nem cosca no cone aqui, ou seja, é muito robusto as bordas são padrão aí, né? pra expulsionar legal ele não veio com manual dentro da embalagem não sei se porque esse que veio pra eu gravar não veio completão, né? mas você consegue entrar no site da Bombair vai ter todos os parâmetros inclusive o X-Max, né? pra você ver o funcionamento do alto-falante o acabamento da Bombair, como vocês conhecem aí 100% todo no padrão, assim, áspero, né? fica bem mais resistente aqui o cone do alto-falante ó só ver o que vai virar ele aí, pra você ter uma noção só aquela o ímã desse monstro, velho o conjunto magnético aqui é um absurdo, velho por dentro tem até uns parafusos ali pra prender que deve ser uma vitola absurda dá pra ver a bobina lá dentro deixa eu empurrar um pouquinho aqui, tá? tô empurrando o cone aqui nesse imóvel a bobina ali é monstro, é monstro não tem nem o que falar aqui peraí que eu vou virar ele aqui pra gente ter noção você já conhecia esse alto-falante aqui? já viu tocando? comenta aí, quero muito botar pra tocar tá? vou ver se eu consigo a caixa pra botar ele pra tocar aqui tá aí, virei o alto-falante aqui pra mostrar pra vocês a Track TT 2.5K pra isso tá aí, a carcaça alto-falante comenta aí se vocês curtiram esse estilo de carcaça tem a galera que pinta eu acho que se pintar aí fica top também de vermelho, né? deve ter uma versão que já vem vermelho já da bomba, né? que o alto-falante da bomba já tá vindo vermelho a espessura aí da carcaça é bem diferente, né? parece uma paleta formato diferente e com mais paletas aqui também a refrigeração tem o que falar, né? daqui você já tá vendo aqui por debaixo ali já dá pra ver a bobina é show de bola e aqui no fundo também já tem aqueles furinhos aí que os altos-falantes da bomba costumam vir e tá aqui ó, 1250 RMS isso aqui no padrão brasileiro, beleza? tipo de outra marca aí também que vem em 1250 mas você sabe ali que é em 1900 pra lá então eles seguem ali o padrão em maduplo né? o conjunto magnético aqui é um absurdo é muito pesado esse falante aqui, velho como se eu estivesse pegando dois vou falar aqui dois altos-falantes de 18 aí o sistema de pulo olha o corduário desse alto-falante aqui é como se fosse uma corda, né? por cima o cobre tá aqui por dentro e tem um nylon por cima aqui show de bola então quem tiver interesse em de comprar o produto eu sempre deixo os links aí na descrição entra nos links aí, olha e dessa moral, beleza? um abração valeu e fui, família